Oi pessoal, aqui é a Kitina Gamer e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Minecraft, o iFood, né galera? E hoje estamos aqui para mais um dia de trabalho, ainda continuo com falta de energia, hoje eu não vou conseguir resolver isso ainda, mas eu quero dar uma melhorada pelo menos na parte de Max, pelo menos eu vou tentar melhorar, né galera? Hoje é dia de termal, quero montar o nosso setup do termal e cumprir quests, então o que nós vamos fazer agora? Vou fazer o Fluid Transposer, Inductive Smelter, Magma Cress, bom, e para a energia eu vou fazer um Stain Dynamo mesmo, eu vou do basicão de sempre, então vamos pegar as coisas aqui que nós vamos precisar, eu preciso de cobre, 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 tem bastante cobre aqui, bastante não, acho que vai ser suficiente, então bora lá, vamos ver o que nós vamos fazer primeiro, Inductive Smelter, um balde, é isso aqui, ai tem Iron Gear, que lucko, Iron Gear assim, eu tenho uma, duas Iron Gear, aí eu preciso de vidro também, tinha aqui, se eu precisar de uma Silva, alguns ouros, deixei aqui, tá, tá, eu acho que aqui dá, então vamos lá fazer nossa Iron Gearzinha aqui para Inductive Smelter, tá com alguns craftings diferentes, gente, eu não sei se é assim que faz, são duas, já tem um balde, o que mais eu preciso, Redstone Reception Coal, que é você que não, que lugar errado, e vai, 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 e eu preciso da Machine Frame, que eu sempre preciso da Machine Frame, é, como fazer o Inductive Smelter, Magma, vou fazer quatro dessa aqui de uma vez, dois, nossa ajuda, três, quatro, não, três na verdade, né, quatro não, vamos aqui, beleza, vou colocar o tomate, vou fazer umas três, se facilita bastante o nosso trabalho, acho que agora dá para a gente craftar, Inductive Smelter, vamos precisar de um Fluid Transpose, Ah, tá, isso é Sequest, então, não vou dar bobeira, não, cadê meu cachorro, que eu tenho na minha cara, vou fazer, já vou cumprir, que vai que chegamos, recompensa, olha, Restone Reception Coal, já vai adiantar, né, agora nós vamos fazer um Fluid Transposer, se é bom, se a gente usar lava, que aí eu posso usar o estilo de Generator, do Ender IO, é, uma boa, com capacita, pelo, e vai, é, não, eu tô aqui, mas eu deixei isso mais para frente, né, vamos precisar agora de um Copper, uma, duas dessa, Fluid, não temos o Baltz, eu, eu tenho Baltz aqui, será que eu tenho Baltz, 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 não tem esse Baltz aqui que compara, eu com a água, depois daquele, ele é, aquele negócio, o lado da fórmula que eu vou deixar aqui vamos a você mesmo economizar né crise beleza foi de transposer vamos lá ver que é conhecido beleza tá vindo e tem magma crescer do magma crescer eu já deixei aqui isso que eu sei que o curso geralmente nos créditos normais precisa disso aqui o at 2 o magma não é seu fitogênico mas uma crescer ai eu preciso de uma listão 10 beleza e que eu preciso de 2 e verguir um velho eu tenho um pouquinho 12 que oito dava se sente que seja com o air aqui no meio e isso mesmo é possível aqui e o que mais estou recebendo com beleza agora sim magma crescer e essa hora se o nosso setup até volta quase pronto acho que não faltava estou infando esse eo como que eu não disse que isso me for nesse e por verais é mais tamanho você passa tá aí tá aí nossa sala de máquina tá começando fica cheia né mas não tem energia para isso né mas tudo bem a vamos aqui ver que nós vamos ganhar que eu morri nossa que bosta faço mais uma coisa para ver aqui eu não acredito ela tem aqui é meio um balde de volta as nossas países aqui já mais avançado para vocês tem uma uma vez que você tem um microfone desculpa aí ah o que passou bem isso aqui já vai ajudar a gente pra caramba mas antes eu quero fazer assim daí não é um gerador nem do termal tem muito tempo que eu não uso bem nós já temos aquele outro vou fazer isso aqui também eu preciso de silver preciso de duas copias e eu preciso de que mais nada acho que nós vamos ter o nosso steam dynamo aqui e eu quero fazer isso aqui olha para aumentar esse aqui o steam dynamo está nível 1 eu não sei se eu posso melhorar o nível dele deixa eu ver se eu posso melhorar o nível dele não posso trancar ele né tá valendo eu se eu colocar esse secundário transmissão de alcoóis separadinho aqui ele vou ter um aumento de dúzias a produção de energia dele então vamos lá vou fazer isso aqui para ver se vai ser que vai ajudar ai caramba preciso de uma silva aqui ó aqui aqui vou ver se vai acabar o mesmo então bora aqui joguei 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 ok ele eu preciso de água então eu vou fazer um fluido fluido transposo não quero fazer o aquele acusa com leito eu acho ele bem enjoadinho eu quero fazer a o transfer nodes nossa tá errado hein transfer esse de líquidos tá com uma redstone tá acho que eu tenho tudo aqui ó um 121 pedra deve ter algum lugar aqui tem pedra eu cozinhei eu peguei pedra cozida aqui agora então vamos ver se dá pra fazer fluido transposo não precisa de balde um bloco de redstone acho que dá pra fazer ó que agora eu achei que eu tivesse eu achei que eu tivesse então vamos aqui eu vou fazer o fluido ó já fiz eu tenho que fazer um ordem de direction ou de internet eu preciso de uma piquex que aqui 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 ao contrário isso aqui isso aqui 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 picareta no meio aí não em volta e eu sempre troco sempre troco com o senhor de internet aí agora eu vou colocar esse daí não ontem vocês coloquei no lugar que eu possa mandar energia aqui ó que já tá esse mandando aqui por o capacitor bem aqui vou colocar você aqui no meio vai ficar meio bagunçado mas não tem problema só pra começar mesmo né beleza que que eu vou fazer vou colocar ele aqui por enquanto vou colocar aqui ó a água desse lado fazer uma fonte de água infinita aqui vamos aproveitar aqui é que isso aqui já vai mandar ai caramba eu não sei se eu preciso de água nossa tem tanto tempo que não faz a frente a gente não nunca nesse não pega aqui coloca aqui tem uma fonte de água infinita aqui cadê meu olho internet aqui vamos quebrar você em baixo e tem a fonte de água infinita coloca aqui meu motor, ah, ele precisa de água, então tá certo, achei que eu tava viajando, que isso não precisava de água, assim, precisa ainda de água, tem tanto tempo que eu não mexo com, acho que foi na 1.6.4 que eu mexi com esse, com o Steam Dynamo, tem muito tempo eu mexi, ah, tá, você é azul, esqueci, aqui ó, você aqui, vou tampar você aqui, então pra ficar ali embaixo não vai ter problema, né, e eu vou ligar, quero colocar você aqui dentro, eu quero ver se vai funcionar, mas eu vou observar daqui a pouquinho, antes de colocar carvão, nós vamos aproveitar e fazer o nosso capacitor bank, que eu fiquei devendo no último episódio, pra gente fazer, que existiu, tá, então vamos lá, o capacitor bank, capacitor bank, tá, eu preciso de fazer quatro double layer, né, double layer, lembrando, pra quem não sabe, sem deraio, galera, é, eu preciso de fazer o energetic alloy, que nada mais é que ouro, glowstone e redstone, eu tinha que ir no nele, ir lá buscar glowstone, e isso aqui eu vou usar steel, eu posso usar electro steel, steel, mas eu tô usando steel, mas eu tô usando steel, porque eu tenho que as essências de steel aqui, pra gente, eu peguei esse cobre, cobre não, esse carvão aqui, ó, então nós temos um capacitor bank, aí ganhamos, é, um bloco de carvão, e ganhamos também um gerador de carvão, né, o estilo de genereito, não tá bom, lembrando as coisas, mas ajuda, vou fazer esse aqui, carvãozinho aqui, ó, nós temos aqui, mais um pouquinho, e vamos ver se o senhor é eficiente, isso que eu me enendi de reserva, depois eu posso passar o cabo e tirar, vamos colocar você pra virar pra lá, ah, tá, e depois eu vou mostrar porque eu não estava conseguindo ligar, deixa eu ver, aqui, nossa gente, onde é que fala a quantidade de RF que ele gera, nossa, mas é muito, queima muito rápido, galera, eu posso fazer, deixa eu tirar isso aqui, eu posso fazer aquele, algo menos, ó, 160 RF, pô, caramba, e sem ele, sem ele, sem ele, acho que gera quanto? Eu tenho um outro, algo menos, que é pra, eficiência full, algo menos, que é esse aqui, ó, pra tirar um, esse é o dos energia, mas gasta mais, esse aqui, 10% de full, é com lead, e esse aqui, vamos ver se dá certo, quem sabe, né, os pelos, então eu tô com argumentos, então vamos, vamos ver aqui, ó, esse aqui é o que aumenta a produção de energia, coloco o carvão aqui, só pra gente ver quanto que ele produz aqui, ó, 80, com ele, eu dobro, com esse aqui, ó, mas tá vendo que eu tenho um menos 15% de full, acho que ele tira um pouquinho do consumo, duas vezes mais consumo, né, então aqui eu vou colocar de novo um carvãozinho, e ele vai consumir aqui, vai pra 160 RF, é, não é ruim, não, gostei, eu acho que eu vou manter esse esquema aqui, e vamos ver se eu colocar você aqui, se ele vai queimar mais devagar, hum, pouquinha coisa, mas a produção manteve a mesa, então vamos ter esses dois argumentos aqui, pro nosso Steam Dynamo, se eu fizer uma plantação de charcoal foda, charcoal não, de coal, de carvão, acho que vai ficar bacana, pra gente produzir energia aqui, ó, 160 RF, que não tá tão ruim não, água, carvão, foi, né, pra gente ter uma energia básica aqui, pelo menos, pra alimentar essas máquinas, eu vou estar utilizando o cabo do Ender IO, mais, eu tenho, quest pra gente fazer cabos, né, do comuns, do, coisa desse aqui, vamos ver, é o leadstone flux, né, a lead, como é que faz o leadstone flux, e cobre, não, aquele é pra fazer o conduit, o leadstone flux, hum, aí ó, um só, né, achei que, eu tô achando que é cabo de, de fluido, que é rápido, que é fácil de fazer, seja mais enjoadinho, aí ó, ganhamos uma bag, cadê a bag, é que eu, tomara que seja coisa boa, né, que eu só ganhei por carinho, aqui, manga, disse, é pra ser muito boa, eu até andei um rolê pelo mapa, pra conseguir algumas comidas diferentes, conseguir mamão, conseguir, no tag, aqui, pra poder, a gente ter uma plantação, eu quero fazer um pomar, de poder ter uma variação de comida bem melhor, ah, e o meu fisher, tá, funcionando, nem vídeo, tem pouco, eu liguei, ele tem pouco tempo, a leadstone, por que que não tava enchendo, porque meu RF tava zero, então, muito obrigada, galera, aqui nos comentários, falou que meu RF tava zero, o input, output tava zero, então, eu não sabia que as escuras de grafita, agora, elas tão vindo assim, tá, ok, deixa eu ver que nós já temos aqui, olha quanto peixe, oito peixinho bonitinho pra nós aqui, isso aí, ó, a gente pode comer tudo do Ravish Craft, né, vamos ver o que nós temos mais aqui pra hoje, pra fazer isso aqui, ah, olha galera, olha, 76% completo no lab, tá, no auto-everything, não fiz nada, storage all things, abri bastante coisa, fiz estrutural, nem peguei, vou querer isso aqui, ó, as recompensas, deixa eu pegar junto com vocês, vou pegar a sua bolsa aqui, ó, vai vir só lixo, ó, pick one, eu nem sei o que correto tá aparecendo pra mim, ó, obsidian eu tenho como pegar, o diamante eu tenho farming, gente, que bosta, hein, vou pegar, e aqui, vou pegar você, ó, essa aqui eu tenho que fazer ainda, olha aqui, ó, eu tenho o esquema do applied, é, tá valendo, mas, ao menos nós temos os presses, então, fica de boa, então, aqui, ó, tem uma app, três apps que eu uso legendário e a boa, vou abrir as boas, né, que as boas geralmente são ruins, coração, eu não tô nem jogando no hardcore aqui, tava em coração pra mim, aguento isso, aqui, vai lá, deixa eu pôr meu capacete, vamos ver aqui das épicas, olha pra você ver, épica, ah, isso é épica, uma cabeça de Wither, esquelic, então é épico, três fãs, ei, deixa aqui pra construir, né, a cabeça de Wither foi épica, só faltava, tinha que ser as três, né, e o Diamond, que bosta, que bosta, que bosta, no Diamond não é ruim não, mas essas chaves, assim, né, que é foda, pra mim, vocês nem conseguem aproveitar esse treino, né, galera, então esse foi o nosso setupzinho do, 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 do termal, começando mesmo, lembrando que eu posso triplicar minérios aqui, porque, olha, se, não, vou deixar, não vou mostrar pra vocês novidades pra ninguém, não, não tenho esquema de triplicar, às vezes eu vou pensar em triplicar minérios com o termal, não processar eles no Enderio, mas aí eu tenho que tá com a plantação toda upada, eu não tive tempo ainda de upar mais ainda as minhas seeds, elas estão, a maior que tá aqui, acho que é a Aero que já chegou no nível 9, tá, então elas aqui tão aí de boa, lembrando aí que ela tem tudo aqui pra mim, ver aqui agora como é que tá, né, galera, então vou sair desse episódio por aqui, foi um episódio rapidinho mesmo, não sei o que, meu capacete, eu tô deixando aqui com o cabelhozinho, né, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, valeu, fui!